Senhor Presidente, senhores parlamentares, queria colocar aqui bastante claramente, antes de qualquer coisa, que eu não concordo com a maneira como foi feita, como foi lidado pelo Ministério da Educação, essa questão do orçamento. Acredito que a fase de transição do governo serve justamente para você planejar o orçamento, para você saber exatamente quando vai haver corte, quando vai haver contingenciamento, e conversar, chamar todos os setores para conversar, para que haja um planejamento. É fato público e notório que você tem diversos setores que fazem uso do populismo para se eleger, aumentando as despesas com o pessoal, principalmente, de maneira desnecessária, simplesmente para cumprir promessas eleitorais, mas os bons setores não podem ser punidos pela atitude dos maus setores. Dito isso, feita essa ressalva, também precisa-se ter uma memória do que aconteceu nesse país durante os últimos anos. Não dá para a gente agir como se fôssemos todos recém-nascidos e descobríssemos que a situação fiscal do país é grave e tem problemas da noite para o dia. E justamente para trazer essa lembrança aqui para o plenário, senhor presidente, eu trago aqui algumas chamadas de veículos de imprensa que eu leio em sequência a partir de agora. A primeira delas é de que orçamento, isso é notícia de abril de 2008, orçamento terá corte de 19,4 bi, o maior do governo Lula, notícia do Estadão. Notícia da Tribuna do Paraná, Lula corta 14 bilhões do orçamento de 2003. Notícia da EBC, contingenciamento de 70 bilhões ajudará o governo a atingir meta de superávit. Notícia do G1, Dilma editará decreto para bloquear despesas de 10 bilhões de reais. Vamos fazer o contingenciamento que será significativo, garante Dilma, Bahia Notícias. Gazeta do Povo, orçamento tem maior corte do governo Lula. Estadão, dívida pública cresceu 105% com Lula. Correio Brasiliense, disparado da dívida do governo durante gestão de Dilma Rousseff assusta. Gazeta do Povo, Dilma diz que o país terá que encarar uma reforma da Previdência Social. Estadão, Dilma quer fazer reforma da Previdência e aumentar a idade média de aposentadoria. EBC, Dilma diz que Previdência é assunto que mais preocupa governo. Mais, G1, governo prevê alta de 40% do déficit da Previdência em 2016, governo Dilma. Exame, governo Dilma já causou prejuízo de 1,6 trilhão ao país. G1, Dilma diz que o orçamento com déficit mostra claramente que há problema na Previdência. G1 também, governo anuncia pacote de corte de gastos e propõe volta da CPMF. Todos esses pontos para colocar, senhor presidente, que o debate não pode se dar de maneira rasa. A gente não pode acreditar que, de repente, todos os monopolistas da virtude, que sempre fazem muito barulho aqui no plenário quando tem votação, quando a gente precisa trabalhar e em sessão de debates vão para casa, não vêm trabalhar como essa sessão que nós estamos aqui hoje, com praticamente nenhum parlamentar da oposição aqui, que seria efetivamente o espaço para debater, mas que eles não vêm porque só querem debater quando o debate causa tumulto. Lembrar a todos esses que o Brasil não foi fundado no governo Bolsonaro, por maiores as críticas que nós tenhamos a fazer ao governo, e há críticas justas a se fazer ao governo. Agora, não se pode falar em uma calamidade na educação ou no orçamento sem se lembrar de inflação de 10% deixada pelo governo Dilma, de desemprego de 13 milhões deixado pelo governo Dilma, de um dos maiores juros do mundo que também herdamos do governo Dilma, das despesas recorrentes e obrigatórias que também herdamos do governo Dilma, de todos os problemas da educação que nós tivemos, uma das piores colocações no PISA, mais de 10 milhões de analfabetos, metade, 50% de evasão escolar no ensino médio, metade dos brasileiros não terminando o ensino médio, metade dos brasileiros sem acesso ao saneamento básico, e por aí vai, todos esses problemas não podem ser desconsiderados quando nós trazemos os problemas do governo aqui para o debate público. Me parece, presidente, que a oposição, os petistas, são uma espécie de vidente com Alzheimer. Eles sabem exatamente tudo o que vai acontecer durante os próximos 4 anos. Vai ter catástrofe, vai ser um desastre, as contas vão explodir, o presidente da república vai cair. Mas eles esquecem tudo o que aconteceu nos últimos 16. E é isso que tem de ser debatido, porque o Brasil não surgiu a partir do governo de Jair Bolsonaro, por mais, mais uma vez, ressalto, que nós tenhamos críticas a fazer, as críticas têm de ser feitas com parâmetro. Não se pode comparar cinco meses de governo, que poderiam ser melhores, isso é importante ressaltar, com 16 anos, ou mesmo desde 1988, cheios de desastres, falta de responsabilidade. E peço um minuto para concluir. Sim, deputado. E peço um minuto para concluir que nós não podemos fazer essa comparação ignorando, desde 1988, especialmente durante os governos petistas, a falta de responsabilidade fiscal, o descompromisso com a educação e o uso de propina e o uso de dinheiro roubado do pagador de impostos para submeter este parlamento ao poder executivo, para utilizar a corrupção como um método de poder, como um método de governar, uma coisa que, felizmente, acabou nesse país e que sempre vale lembrar a esses videntes com Alzheimer, que nós temos muito ainda para viver no futuro, mas que nós jamais vamos esquecer o desastre que nós combatemos no passado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.